A nova animação da DC Comics, Justice League Dark Apocalypse War, acabou de chegar. E por conta disso, o herói de hoje preparou esse vídeo especial para que possamos dar a nossa opinião sobre a última produção de todo esse universo compartilhado, criado de animações da DC Comics. Sendo assim, se você não é inscrito no canal, clica logo aqui no botão que tá aparecendo aqui embaixo e se torne você também um herói de hoje. O primeiro ponto que temos que falar aqui é que o filme consegue fazer com maestria algo muito difícil, reunir vários personagens em tela e ao mesmo tempo dar dinamismo para todas as suas ações. Cada personagem funciona de um jeito e cada um deles tem a sua própria personalidade e funcionam muito bem para um enredo. Pra que a gente possa entender, ao todo no filme a gente tem a Liga da Justiça, os Jovens Titãs e o Esquadrão Suicida, além da Liga da Justiça Sombria. E acredite, todos esses personagens são ao menos apresentados ou principalmente desenvolvidos, como o caso do Tubarão Rei, como também o caso do Etrigan, que apresenta lá sendo um devasso bebendo o tempo todo. Então isso é muito bom, porque até os personagens secundários da animação conseguem receber um pouco de desenvolvimento, e eu achei isso muito legal. Uma ótima sacada do roteiro. Mas, a trama principal gira em torno de John Constantine. Ele, podemos dizer, que é o grande personagem principal desse filme, ao lado claro do Superman e da Ravenna, que representam também um papel importantíssimo para a trama. Pra eu tentar explicar a trama desses três personagens, eu tenho que te dar um pouquinho de spoiler sobre o que acontece no filme. No início da produção, os heróis tentam realizar um plano para conseguir deter o Darkseid, e assim, eles vão até Apocalypse, com uma armada gigantesca, para de uma vez por todas, derrotar o tirânico. Entretanto, Darkseid já sabia de todo esse plano, e no filme é abordado como que ele sabia disso, como essa uma crítica sem spoilers não vão me mencionar, e logo, vários heróis acabam sendo derrotados. Dessa forma, alguns dos heróis sobreviventes, como John Constantine, acabaram fugindo da batalha. E isso é importante, porque John Constantine é um homem excessivamente corajoso, então como que poderia ele ter fugido da ação desse jeito tão facilmente? E o filme aborda muito bem como que o personagem volta a reconstruir as suas próprias motivações, após ter ficado completamente chocado de ter simplesmente desistido. Além disso, o filme também apresenta o Superman, que aqui está muito enfraquecido, não é o Superman que conhecemos com todos os seus poderes, mas ainda assim, funciona como nosso símbolo da esperança. Uma das cenas do filme se concentra no Superman e na Ravenna, e aquela cena é completamente emocionante, porque mostra que além de o Superman ter todos os seus poderes, ele é muito mais do que somente um super-herói, ele é também um super-homem. Quando ele consegue, com a sua esperança, motivar novamente a Ravenna, a que dias melhores, um dia chegarinho. Isso é muito bom. A terceira personagem principal do filme é a Ravenna, e a trama se concentra na conclusão de todo o seu arco com o demônio Kagon. Pra você que viu a animação Jovens Titãs vs. Liga da Justiça, já tínhamos sendo um pouco abordado a relação da Ravenna com Trigon, algo muito semelhante aos quadrinhos dos Novos Titãs de 1986 do Marvel Wolfman e de George Paris. E aqui, tivemos um pouco mais das amostras da Ravenna não conseguindo mais controlar o poder de seu pai, e o tempo todo, ele tentar sair. E isso é uma ótima jogada do roteiro, porque você tem uma personagem super-poderosa, que pode funcionar até como uma Deus Ex Machina para o final, e eu achei que isso ficou muito legal. Pra você que não sabe o que é Deus Ex Machina, é aquela solução do roteirista que ele tira do nada, e basicamente consegue resolver todos os acontecimentos do filme em apenas um estado. E olha, o filme ficou muito bem feito e bem escrito com o desenvolvimento desses personagens. Além disso, também temos os antagonistas. Aqui, um dos antagonistas é um certo cavaleiro das trevas de Gotham, que tá manipulado mentalmente, e o outro é o tirânico Darkseid. E acredite, eles são muito bem desenvolvidos. E além de tudo, as animações da DC conseguem mostrar pra gente que personagens secundários, e principalmente vilões, podem ser muito bem desenvolvidos no filme inteiro. Sinceramente, eu adorei essa animação. Foi um deleite para os meus olhos você poder ver todos os nossos heróis batalhando em conjunto contra o Apocalipse. E admito que eu fiquei muito surpreso logo depois que acontece a logo com as consequências dessa batalha. E eu achei que ficou muito incrível. Além de tudo, acho que a animação do Dark Apocalypse War adapta muito melhor do que, por exemplo, o Liga da Justiça Guerra, o que seria uma luta dos heróis contra um verdadeiro novo deus. E ainda mais do que tudo isso, o Darkseid. Achei que foi uma excelente jogada do roteiro botar os heróis para no início já enfrentarem essa lefasta ameaça. E sinceramente, acho que isso foi o mais perto que a gente conseguiu chegar até hoje do que teria sido a versão da Liga da Justiça do Zack Snyder. Com todos os heróis reunidos, enfrentando essa ameaça em comum, o próprio Darkseid. A Entropia. A Entropia. A Morte. O poderoso, tirânico, controlador de Apocalypse. Achei que ficou muito legal. Tem uma grande carga de quadrinhos, mas além de tudo, pra você que nunca leu nada, se você vier acompanhando todas as 16 animações desse universo, você vai se surpreender. Acredita em mim, ela é muito bem escrita o tempo todo, e cada um dos personagens tem o seu próprio desenvolvimento. E a parte que eu quero ressaltar nesse filme é que finalmente Damon Wayne amadurece, e até mesmo consegue resgatar todo o seu traço de humanidade, quando consegue admitir que gostava muito do Asa Noturna. Mas, se eu falar mais alguma coisa desse filme aqui, eu vou te dar spoiler. Então, se você quiser saber agora quais personagens morreram nessa animação, clica nesse vídeo aqui, que tá aparecendo agora na sua tela, que você vai ser redirecionado, jovem herói, pro nosso vídeo em que encontramos todas as mortes dessa animação. Pra mais vídeos, se inscreve em nosso canal, e você já sabe, se torne você também, um herói de hoje! E escaraplash!